A responsabilidade territorial urbana e rural esteve na pauta da reunião da Comissão de Turismo e Meio Ambiente nesta quarta-feira, 10 de maio, na Assembleia Legislativa. O PL de autoria do deputado Vicente Caropreso pretende alterar um dispositivo na lei atual, para que as legislações municipais prevaleçam sobre as legislações estaduais, como explica o autor do projeto. Foi durante um jantar com vários empresários e alguns líderes comunitários que pediram para que a legislação sobre o parcelamento do solo, por exemplo, a abertura de um grande loteamento em alguma cidade, que isso estava trazendo problemas no Ministério Público, por exemplo, e causando entraves jurídicos em inúmeros pontos de nosso Estado. Essa lei, essa iniciativa legislativa, que merece ainda passar no plenário da Assembleia Legislativa, ela vem a pacificar a situação. Ou seja, municípios que têm um plano diretor e que estipulem o metro quadrado, ou seja, a área dos lotes em um determinado loteamento, vai prevalecer a legislação do município. E os municípios que não tiverem uma legislação que verse sobre essa matéria, vai prevalecer o que está prevendo a lei estadual. O deputado Fabiano da Luz explica o seu parecer. Burocraticamente falando, esse projeto visa corrigir algumas inseguranças jurídicas naquilo que é responsabilidade do Estado, naquilo que é responsabilidade dos municípios, para que esses órgãos consigam, através desse projeto de lei, fazer os ajustes necessários, para que não hajam esses conflitos de interesse. Aquilo que é dever do Estado é o Estado, aquilo que é dever do município é o município. A CIDADE NO BRASIL